O que é que está bagulhado? E isso Grayra, você quer dizer que você não quer dizer que você está falando? Olha, 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 olha! Olha você quer dizer que a gente quer dizer que você não vai perder a vida. Entendido que o professor Grayra está conseguindo investigar. E o primeiro da minha mulher que você está sendo criado, ela quer dizer que você ainda pode estar dizendo que você está com a vítima. Sem vítimas, vamos lá! Você ainda faz era para que digamos a vítima da sua vítima. Não é que você tenha sido a chance de fazer isso. Você não pode ter que fazer isso. Olha só, olha, a foto. Olha só, olha, olha a foto. Seu filho, olha só... Você olha só, olha só! Você fica bem bem, olha só que você não faz isso. Não, não, não. Não é que nem você tenha que fazer isso. Mas eu fiz muita coisa. Eu fiz o meu filho, o cara. Olha só. Não tem nada, olha só... Não tem nada. Olha só, olha só. O que é isso? Você pode falar que o trabalho é uma mulher em casa. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você quiser ir em Congoto-Lilhmana, vamos lá, porque você tem que fazer essa coisa. Olha aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como o température do orquestra Bolo Koko? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Exatamente, fomos aborremos pessoas, São Paulo e meu querido. Sejam assim, podem dar para fazer isso. Os carregas Буль. Os carregas bons... Os cabelos são muito mais braços. Os carregas são tão bons. Hervé também é uma garçã de luxo. Eles possam incê-lauk sekarang, a uma ideia do de Bébona. É... Cateria, e a gente ouviu? você sentiu muito bem, porque a gente quer fazer isso. se você quer falar sobre a gente, porque ela quer ter uma mulher? porque ela quer ter uma mulher? eu posso ter uma mulher quando eu falo de pai. eu não quero ter uma mulher, mas ela, ela precisa de um homem. porque ela tem uma mulher, ela tem uma mulher que tem um homem com os amigos. você vai ter uma mulher com uma mulher com uma mulher com um homem. eu venho com a mãe, eu vou dizer que ela quer ter uma mulher com uma mulher. Para quem faz isso, eles falam que provoca a quem faz isso, Quando eles falam em 10 10 10 anos, Mas como esse gente, a gente ou eu mais forte um poder, Como a gente vai fazer o poder, Eu não vou fazer isso, Mas eu não vou fazer isso, Eu vou fazer isso, Eu sou uma grande desacupência. Muitas pessoas caras que eles falam Poder ajudar a ganhar dinheiro, Mas quando estão fazendo isso... Ou todos eles estão fazendo isso, Talvez tenha pra fazer a senha do mar Você tem que ver que nosso músico é atuação, que você faz isso ainda. Isso é repassiado? Sim, isso foi repassiado. Isso foi repassiado. Eu tenho que fazer isso, mas um jornalista, mas que eu não sei que eu sou a criança, mas que eu não sei que a gente fosse que tinha uma música, mas não sei que eu não sei que a gente era. Isso é muito louco, e que a gente não sabia se a ela. Não é como a gente poderia ter que ir embora, mas que a gente não sabia que era uma pessoa que estava muito bonita, mas que a gente que estava no poder. Muito bem! para poder continuar! É verdade! Muito obrigado! Muito obrigada! Aqui está o canal, Carmel Odia, tentei! Și e porque está aqui atrás de mim. Porque é alguém que defende bem a vida do teu ou não. Aqui só tem a defende de você que é quem você prise. E o time, continue de s abonter. Porque vamos cá, Carmel Odia! O que está aqui está aqui? Eu vou te dar as coisas aqui. M'agrad é conhecida que não é uma mulher em casa. A Natasha, disse que era sua criança, é minha mãe, disse que ela é uma mulher. A Devora e de Patrick Andogo. Isso era uma mulherоф mesma. A mulheragem da sua mãe, uma mulher filha das casas, é uma mulher mulher que não era a mãe. Ela era minha filha. Meu irmão, André. Um irmão? que a gente podia ser pesado fora da gravação a gente não vai ficar com um 아, são jovens... porque a gente não vai ficar com uma ideologia, é que a fuga, é o pôrRE, o적으로 Zacharibe esteja, a gente vai ficar com isso aqui. A gente tem que entender que as brpreensas presidentes e não a dizer, então é bem só que a gente ganha... porque a gente também tem um bom prazer. mas ele vai conseguir um bom, ele vai conseguir um bom que a gente quer dizer mas ele é forte, Todo o mundo vai no olvido, é um forte que você faz isso. Por isso, isso realmente não é. Não é coisa mais não dá um pouco de coragem. Quando ele mandou a uma boa coisa, isso dá um pouco de coragem, mas depois que ele mandou a uma boa coisa, depois ele mandou a uma boa coisa, então ele mandou para uma boa coisa, mas que a uma boa coisa, ele mandou um pouco de coragem. Enfim, isso não. Para mim, todos os meses, Por isso que existe alguém que faz isso, eles, 100% ou quase 80% ou quase 80%. Gostaria que sua gente não gostou, todo mundo é agradável por isso. Mas quando sua gente quer fazer a sexualidade um padrão, ela queira aquela coisa, antes, quem quer fazer a música e se sentar. Hoje, quando você quer fazer a música, você não quer fazer a música. Porque você quer fazer isso. Quando a gente quer fazer a música, a gente quer fazer isso. Quando ela alguém quer fazer isso. Quando você quer fazer a música, você quer fazer a música. Você tem que fazer a música. Você não pode fazer isso aí. Agora, você quer fazer a câmera. que é que tem o pibe da briga da briga. É isso. Seus amigos que não saibam um pergado, se tornam um pergador de saratô. Essa é uma pessoa que não tenha que ser achedida. Você tem que ter a bunda de saratô para a sua vida. Essa é a vida da mãe de saratô para a sua vida. Essa é a vida. Essa é a vida. Mas por isto, a gente que a gente não está vendo, mas porque a gente não está vendo a gente que não quer a gente. A gente, porque a gente tem que perder a gente para te dar. A gente está vendo... A gente, a gente vai para nos smiley, a gente vai pra falar. A gente pensa por isso. A gente não vai lá, porque tem a gente não vai lá. Alguém, a gente vai pegar a gente lá da gente. E assim, o que você precisa fazer a gente já não vai. A gente vai fazer a gente pra ter que sair de novo. E quando não conseguimos ele chegar depois dela, ela era um mesmo chapitipo, mas ela era uma vez menos que a gente tinha um tipo de fios. A gente não conseguiu. Mas é uma vez que a gente fez um tipo de fios, não conseguia pegar no poteco, e não conseguia pegar no poteco, Ela era um tipo de fios dozeira... E quando chegou aqui, ela era batida de uma casse... A gente não fez isso, tanto que a gente tem um tipo de fios dozeira. Ela era muito bem. Em michaundo as pessoas no meu coração Porque eles começam aqui O meu povo não fala Eles não sabem muito, porque os nossos afirmadores são muito mal Acontece a gente tiver 3% da verdade Muito obrigado Obrigado Por isso eu também Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu não sei, mas é as casas Olá, não sei o que eu estou com a gente Eu tenho até as casas Mas eu não sei que eu estou fazendo Não sei o que eu não sei Eles só estavam no sobrante da terra. Eles estavam сама... Eles não eram indivíduos... Eles tinham também abaixado o outro lado. Elesangediam a aula por cima ali na terra. Eles eles começam em estados. Eles falavam, mas tem orothos de sangrar, eles diziam que eles não tinham ouvido omão. Eles diziam que eles saíram e o cinema. Eles diziam que ele já era branco, eles ficavam em prontos, mas que não tinha eles e o cara era porque estão inputados. Vocês têm também as feitas. Vocês diziam que eles não tinham tempo que eles já foram e seus filhos. Eu sei que a gente atirar não conseguiu. Foi aqui na minha conta como o garotinho. Mas essa a de ser sua reputação irritante. Ela é doigna e é doigna. Ela é doigna e é doigna. Ela é doigna e é doigna e doigna. Ela não compete em decisões. Filarabéu, que você é aqui? Isso é pessoal, pelo menos você. Nessa data então, ela conhece que é o garotinho. Ela é uma garotinho. Ela é um garotinho que ela é e uma garota. Vamos lá. Mas vamos falar com isso, o garçom muito gentil que somos prontos nos convidados. E a tristeza com esse sentimento na vida. Você sempre faz esse pai que a paz de você. Você sempre vai lá por aqui para o que você quiser fazer isso agora, mas que ela vai te dar a sentir bem firme. E a tristeza? O que você seinra? A tristeza. A tristeza. A tristeza. A tristeza. A tristeza. Encheressa com salutando uma coisa assim. Não tem uma coisa da câmera. Então, quando eu faço uma palestra, eu falo que eu falo que é um prêmio, eu falo que assim, eu falo que era diferente, não fosse mesmo. Então, simplesmente não fã de Timmuat, não vai ficar em merda a gente, mas muito ruim e muito bem. o que o amor o vando mina ok na pintó lobo la timo watch comina meu obrigado na essa ninguém me enamora de ter ombito a a bigger bebe see a do panzok é ok esta batia nombrada na monto-savapê na�ada bonose Os americanos falam que eles não seukam. Eles não nos telefonam nem como um corpo maior. Porque eles não nos telefonam. Porque eles não nos telefonam. Nesse caso, eles não nos achar. Eu não squeezee-se. Deixa eu ver isso aí. Mas isso é muito difícil. Porque a gente que não tem que fazer isso que tem que fazer. Mas ela não tem que fazer isso. Sim. Mas você disse que eu soube que nós temos que fazer isso aqui no Televisa, que ela tem que fazer aqui no século Xenaki, que tem que fazer isso na nossa famosa, mas nós não estamos falando de um ano. E como eu falo, eu tenho que fazer isso aqui no século Xenaki. Mas não é isso. É isso aí. o que é, hoje, é possível isso para ela, porque elas saibam lá em TV para a madame em 경quinho à esta mignota, ela está na feira da minha One Vogue, que significa que vocês foremmãs, eles estão nas novas ou não? Pode-se me ensinar logo aqui nela? Pode não perder isso, pode-se pedir a uma asalda de lança. Pode-se até mesmo que ela faça bem. Pode-se dizer que o senhor sinto, como que tem o que ele sofreu de uma Saferdeira? Pode-se dizer que tem que se conferir em TV, se devem fazer isso, porque o que não há mais Надо de ver aqui. Se enviar comigo, mas nos pais têm que é um grande amor, não dá pra ela. Isso é claro porque se cair no meu pai, se é chivou, se é repassou, cê quer dizer que é que é algo que tem às vezes é muito bom? Se fosse uma mulher que tem, é uma ser eletrônica. Compreende que é Birx tá de um genuinho. Compreende. Para você, o que você faze a uma conversa? Porém, eu desde que eu disse imóis estão nos irmãos da escola. Nós somos investigadores sobre a castração, em resposta, e nos órgãos detenção não são os tirados mais nenhum dos. É isso que nós somos anotos e amigáveis porque nós somos um líder. São dos casos, porque eles são um líder da família. Isso é forco o tempo para isso que nós somos um líder. Eles ficaram bem aqui, nós somos um líder mau jumpar, no frio com todos os líderes e que nós somos um líder. Nós estamos vivos em uma corrida pela busca para nós o nosso papo nos pôtes, mas após um grande solução para nós, pois nós somos. Como me fazia com um cara que eu à пять anos... Eu tenho muito tempo de fazer o quê, porque as pessoas de design, que são mais que como eu que vocês! Em conexão, é muito forte, né?! Olha, com que aquele péssinho é a vivi... Que o péssinho é um péssinho é um péssinho, que o péssinho é um repassinho. Eram péssinho é um péssinho que eu sei que esses são aos péssinhos! Ah, é claro que eles estão passando! Todos nós estamos fazendo fazer isso. Eu não estou fazendo muita coisa em casa, ele não tem um problema, mas eu não como aqui no meu casco! Aí nós acabamos de eu citar, não sei que... Claro! É claro, porque vamos lá, pois no mundo. Então, dizia que a gente tem um aprendizado de dança. Mas tivesse que dar uma vida para mim, dentro da vida. Isso no mundo mais era muito mais justo, era uma coisa que isso era uma espécieza... Mas ovo que estava a fazer uma espécieza do bambuco... Era uma espécieza do bambuco, não era uma espécieza do bambuco. Na verdade, a gente tem um errado, mas ele era umorangado. Não é esse problema, porque nós estamosнуvendo? Nós temos uma boa chance, nós temos uma espécieza... Eu tenho certeza que nós aku amamos. o que não é isso? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É isso. Obrigado, a chamada de Filipe La Rochelle. Obrigado, a Filipe Filipe e a minha mãe. Eu acho que não é isso. O número que foi fechado é que foi a essaia de ver a Cine Blanche. E foi que os dias passados, Mas os passam a telefonar na Vitória, porque antes de ir lá. Mas um número de contas que a gente vai ser assim. E eu sei que a gente vai te apoiar na sua consulta, então, para que você tenha a telefonado, vai sair para a gente. Mas para o momento, a gente vai te apoiar, 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 um número de contas que você vai te apoiar. E, assim é. A gente vai virar a atualidade do momento, Eles não viram felicidade. A forma de me ligar a gravar um comodado. A realidade de Lisboa era um bom ouvido. Mas antes da vida, quando a gente fala com a carinha viral com a ver. O que é que? E aí, a gente vai ver se eu... A gente tem que, agora, quando a gente кого-se? A gente tem que falar com os meususos, eles me disseram que eles tiverem que a vocês é vital com a ver. Então, você precisa de você que faz todo mundo, é porque eu a minha vida, porque a minha vida é certa por conta de Deus, e eu era a minha vida e a minha vida, e eu estava a minha vida. Então, meu Deus possa contar com a minha vida que eu tenho. É legal você? Você é necessário que não seja o direito. O que você quer falar a minha vida? A minha vida por favor, por que eu quero falar agora? À minha vida, eu quero falar com tudo. Favessos, a fazer uma vida por conta dela. Fomos aqui em vídeo, vocês um o trabalho queöhamos não conseguimos. é que a gente desenvolve em uma propriedade. Pode-se ter um vídeo. A gente já tem exemplar. Para você, você quer saber como se a s Governmental? Porque você vai com a minha amizade. Você vai com a minha amizade. Eu não paro a minha amizade, você vai com a minha amizade. Mas claro, nós estamos com a minha amizade. Os pais服isos com ele e aqueles que belong, eles estão abençados para a guerra. Os pensadores dele não falam asboytaves batheiras, eles tem que falar com os equipamentos, mas o que é a escola, eles ficam a brincadeira para mim, a sessão eu gosto mesmo, porque eles estão falando muito. Mas eles ficam a convidada por todos os amigos. Se diz, o pessoal diz, o pessoal diz, a resposta sobre o lelo. Ela diz, não fica. Não fica o tempo. Não, 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 não. Em todo caso. Em todo caso, não é habita isso, desolou. Olha, Carmel Odia. Como eu acho que o Matumazô já estávamos lá no Catawanda. Por relação a todos os jornalistas, eles estão portando uma plainte. Justo Mania Malika, Ken Piana, Lequechou, Oswai Saratola, Moura de la Presse... Eles estão portando uma plainte. Eles estão portando uma mensagem, mas há uma plainte? Eles precisam portar um mensagem? Eles precisam portar uma pessoa para analisar as coisas. Eles são sabores, não podem saber se o que a verdade. Eles estão morando e a vida. Eles não podem saber que eles não estão morando. Eu tenho que ver a gente que está aqui no Facebook. Eu não consegui ver a vida. Nós não temos que ver a vida. A gente tem que ver a vida, Não tem o motivo de todas as suas 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 suscensas! Tem que serão pontos de s�enho e ainda falta para que elas se apagassem. As escrituras das com a des suas cateringüências. Agora há muito, daqui a pouco tempo. Não sei lá que estou aqui. Vamos ver, porque eu acho que na minha mesma uma academia, do verdade, mas Ele falou que não tinha de não ser mais... Eu não conheço aquilo que foi. Eu acho que Hervê não está a pein de assistir à vídeo. Bem, Karine, eu não me entendi a dúvida. Antes de me ver com ele, eu tenho problemas. Que está tudo bem, é possível mostrar as pessoas que estão no restaurante. Uma é uma coisa que está gravando eles não conseguem fazer isso. Podemos estar fazendo problemas alto. Para dizer que este é diferente demais. Porque a gente pode dizer que não está tudo bem, porque ela não está a resposta. Essa gente não lhe didosa. Se adaptar e com o que a gente quer dizer que é isso, a gente desaparece, tem que se fazer uma coisa, Temos que sem o jejum, porque a gente não chega em casa. porque essas pessoas se acham que o vínculo falou. A eternidade do que a vínculo fixou uma situação, porque a vínculo foi tornando mais retorna a informação. Mas o vínculo é a vínculo, esta vínculo com o vínculo. A vínculo o vínculo foi trama-tri, porque se tornou uma vínculo que o vínculo, que ela foi nascendo o vínculo. se você ouviu. É o Charly? É o seu rosto? O seu mensagem é o meu filho que você não conhece seus filhos livres. Isso, eu não soube amadkable. Eu disse que ele era a um homem que eu tinha ação. Ele era o Richard dos jovens, o Jouel Patron, o Jouel Patron. Ele era a um homem que elas eram os seus filhos. E a gente precisa entender. Os agudos e precisamos ver. O tempo há muito tempo para fazer sua. Mas antes começamos a fazer a ENTITIA. A gente olha que o bolso não, mas a DADID Чтоbrou meu pai de cá. Melhor você, quando estava a minha mãe? Vou fazer isso porque sua família fica fechada. Isso é normal. A gente tem vinho para ver a macarrão. Vamos lá pra fazer isso. haben que ficar fechada mesmo, não tá quase sim a gente já anair moço muito gente é ele 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 para a substância do sistema como se custa para quem a gente tem previsão e não está pronta não é isso, mas se torna e não soff 화� se está sempre e sempre dizer que a gente tem que simplesmente uma pessoa não tem que não se torna a gente não tem que eles darem a gente ou não tem que eles não são mas não têm como eles tudo e não tem... se tiver uma primeira vez que a gente não tem que ir na nossa segunda-feira Ela não fazia que ela vai viver aquele negócio. Porque ela pensa que ele fazia uma participação. Outra prazo. Eu não sei como sempre. Essa é a prazo. Dizemos que você deve ser a prazo. Você pode sempre ter a prazo. Se você mesmo. Quando você tem que ter a prazo, você pode ter a prazo. Você pode ter uma prazo. Mesmo que você poderia ter a prazo. Assegadas do trabalho. A mentira que pode ser levada com a mensagem e trazendo os adultos, que se você acha que não precisa ser esperado. Sim, euivingi um cara na vida e com muito respeito, euITO, se você acha que você vê um filho de sua criança, ela tem que fazer um problema que escolher, mas ele tem que fazer um problema que escolher em si o que acontece. Se você quer fazer uma coisa que escolher há uma galявidade. Se for money em porque você tem que fazer uma guerra. Você quer fazer uma arma que você esqueça. Se você conecta com ela em que o que está acontecendo, é uma guerra, você fica em nosso lugar. Muito respeito. A minha mãe, ela não tem nada. Ela é a minha mãe. Ela é a minha mãe. Ela é a sua mãe. Eu vou falar com a mãe. Obrigada a você. Aí depois, você estava se convertindo em sozinha. En tout caso, eu vou falar sobre isso. Depois do dia. Quando não se vê, depois de ficar no corpo. Se fosse ali, depois da paz e agradecem-nos com respeito. Você não sempre queria falar isso. Você não tem a o que eu não ira dizer nada. Porque assim, você não tem que information. Você não tem que informar os me embate. Putz, as me Müdias não tem que informar. Eu tenho que falar com todos os meus burres. O que dizem que os indivíciam, temos que informar os direm de todas as médias. 신as, vamos dizer que a fila da presa, com Weisca é uma presa. Como nós sabemos sobre isso, não é muito pessoal desse momento. Nósamos que nós somos que os países dinâmicos sobre esses dois. E nós somos a fila, cara, porque nós somos sempre fãs. Nós somos a fila e se defendemos que nós somos. Nós somos a fila e fãs. Eu sempre vejo algumas coisas sobre as pessoas que não vão ter seus objetivos. Mas tente que McCarrade, parce que nada, você deve trazar a fazenda. Quando você percebe que você está no Brasil, você deve deixar de ver se diz assim, porque você deve deixar de ver se dá tudo bem. Como você deve deixar de ver se dá. Sim, sim. Como você deve deixar de ver se tornar a sido um comportamento. Se tu stas CI, se você está fazendo um membro, você está certamente tão grande, Você sabe que significa que você está fazendo esses livros que você tem nesse tempo. Quando você está fazendo isso,тора ou outra pessoa me dá para todos os homens. Cada pessoa me dá para Alcântara e me dá para sempre. Você tem que receber as pessoas que estão fazendo isso. Todos os homens pagam essa mensagem. Até agora você tem que fazer isso. Porque você não tem nenhuma foto nem nenhuma vídeo. Para fazer uma hora de fazer isso, a pessoa com certeza é que vai fazer ajuda. Trabalho a trámanha da trámanha e a trámanha em réalizar que ela vai para ti. Você tem que fazer uma hora de fazer isso. Quando você faz isso, você pode fazer uma hora de fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.